Música Fenômenos sobrenaturais são uma das coisas mais assustadoras que existem em histórias. A razão é bem simples, crescemos acostumados com a confortável ideia de que sabemos tudo o que existe sobre a vida. Então quando nos deparamos com algo que não segue essas leis fundamentais, nos sentimos perdidos e indefesos. Por essa razão que histórias, como as contadas pelo site da Fundação SCP, um site de fanfictions de terror, estrelando coisas sobrenaturais, são tão terrorentas. Todos os SCPs ignoram as leis que conhecemos do universo. São completamente imprevisíveis e extremamente perigosos por causa disso. Para este vídeo de hoje, escolhemos alguns fenômenos que acontecem em jogos sobrenaturais ou que não possuem explicação e podem ser tão assustadores que sem dúvida atrairiam os interesses da Fundação SCP se existissem em seu universo. Far Cry é uma série que conta com vários fenômenos anormais e o último jogo contou com vários eventos bem interessantes. Um destes foi a aparição de alienígenas. Neste game, você pode encontrar círculos desenhados em uma plantação, algo que faz referência aos misteriosos círculos que apareceram em vários lugares do mundo e cuja autoria era desconhecida, fazendo várias pessoas acreditarem que foram feitos por alienígenas. Sem falar que, em uma das missões do jogo, é possível você ser sequestrado e literalmente ver um alienígena de perto. Mas, por mais interessante que alienígenas fossem, nenhum deles mobilizou mais a comunidade de jogadores por resposta do que a suposta presença de um pé grande no jogo. Acontece que no game, existe uma quest que se trata exatamente disso, de você caçar um pé grande, que habitaria a região do mapa do game. Para começá-la, você deve viajar até a região de Jacob, onde neste local, você encontrará uma cabana onde mora um homem chamado Dansky. Este personagem passou a vida toda buscando provar que o pé grande existe, após ter visto o monstro cara a cara há muitos anos atrás, durante sua estadia em um acampamento. Enquanto estava em uma cabana isolada na floresta, passou todos os seus dias estudando e procurando uma oportunidade para filmar o pé grande. Na casa dele, você pode encontrar vários artigos de jornais do pé grande, assim como fotos de pouca qualidade, tiradas do monstro e até o molde de gesso de uma pegada da criatura. Inclusive, quando você chega pela primeira vez na casa de Dansky, vai encontrar um bilhete dele comentando que está em um local de observação no meio da floresta, esperando o pé grande aparecer. Só que, imediatamente, ao se aproximar da casa de Dansky, você irá ouvir um rugido estranho, diferente de qualquer som que animais fazem no jogo, seguido do som de um homem gritando. Se você seguir o som dos gritos, encontrará um rastro de sangue que irá guiá-lo ao observatório de Dansky. Neste local, há uma cadeira, um binóculo e um diário contando como Dansky estava convencido de que finalmente teria sucesso encontrar o bicho, já que neste dia estava ouvindo diversos barulhos anormais na floresta. E junto a tudo isso, perto do observatório, há pegadas gigantes na terra, humanas demais para serem de urso e grandes demais para serem de uma pessoa, sendo que elas são mais de duas vezes maiores que o pé do seu personagem e outros NPCs. O caminho feito de sangue continua, além do observatório, até uma área mais alta da floresta, cheia de rochas, que você pode escalar. Seguindo por este caminho, você irá terminar em uma caverna, onde encontrará Dansky sem vida, junto com vários ossos humanos, mas nenhum sinal do pé grande. Não importa o que você faça na sua missão, você nunca vai dar de cara com o pé grande. Isso fez vários jogadores acreditarem que existe um NPC do pé grande no game escondido dentro da floresta, esperando para ser encontrado pelos jogadores mais curiosos e dedicados. Dansky possui sua casa, um quadro mostrando lugares onde o pé grande supostamente teria o costume de visitar com mais frequência. Em um desses locais, você pode achar uma armadilha que Dansky fez para tentar pegar o pé grande, em que ele colocou uma caixa cheia de carne no chão e fez um posto de observação em uma árvore próxima, com uma cadeira e até uma câmera. Vários jogadores acreditavam que se você jogasse uma isca perto desse local, ou de qualquer lugar marcado por Dansky, na casa dele haveria uma chance do pé grande aparecer. Infelizmente, ninguém conseguiu fazer com que isso desse certo. No meu caso, minha isca só atraiu um urso, um lobo, um adenete e um puma. E todos eles me atacaram mesmo após eu ter fornecido alimento para eles. No final, a única coisa grande que consegui achar na floresta foi o cheeseburger. Então, aparentemente, o pé grande no jogo em si é um rumor. Talvez o monstro exista na história, mas nunca aparece no gameplay. Seja pé grande ou não, aparentemente, alguma coisa bem grande e violenta vive nas florestas do jogo. Algo bem assustador. Talvez não para o jogador, que é um exército de um homem só, com mercenários poderosos lutando ao seu lado. Mas para os NPCs comuns do jogo, cujas vidas podem ser ameaçadas até por criaturas pequenas como gambás. A ideia de um monstro gigante caminhando pela floresta é algo apavorante. Pende Ante Ink Machine é um jogo em que você é um ex-animador de uma empresa de desenhos animados, que volta ao seu estúdio após 20 anos de ausência. E descobre que seu antigo patrão criou uma máquina de tinta sobrenatural, que transformou todos os seus funcionários em monstros feitos de tinta e, em alguns casos especiais, conseguiu de alguma forma mágica trazer personagens de desenhos animados do estúdio de volta à vida, como monstros desfigurados e agressivos. Parece que, de início, o jogador já é exposto a vários eventos sobrenaturais, mas todos podem ser analisados um pouco. A tinta escorrendo pelas paredes acontece por causa da máquina de tinta que tem canos conectados a todos os estúdios, enquanto que monstros no jogo foram criados a partir de alguma magia usada pelo chefe da empresa, para criar uma máquina capaz de criar vida. Tudo possui uma explicação razoável, com exceção de uma coisa. As capacidades sobrenaturais de recortes de papelão de Bendy. Esses itens aparecem espalhados pelo mapa em todo lugar e em todos os capítulos, sendo tão presente que até parece que você está sendo observado por eles. Todos são idênticos e possuem a figura de Bendy sorrindo. E eles fazem várias coisas estranhas que não possuem explicação nenhuma. Se você usar o machado do jogo para destruir um destes recortes, no minuto em que você parar de encará-los, eles vão se reconstruir por mágica. Às vezes, eles também são capazes de se mover como se estivessem vivos. Como se trata de um jogo de terror, ninguém pensa muito a respeito destes objetos, mas eles são bem esquisitos. Tudo no jogo pode ser explicado como algo que foi causado pela máquina de tinta, com exceção destes recortes. Em teoria, eles deveriam ser apenas itens de publicidade de Bendy. E como é que eles se tornaram em coisas sobrenaturais? Parece até que eles estão sendo assombrados por fantasmas, mas espíritos é algo que nunca é retratado no game. Não há nenhuma informação de como esses itens possuem estas habilidades. E isso é bem sinistro. Subnáutica, à primeira vista, parece ser um jogo tranquilo de sobrevivência, onde seu objetivo é sobreviver tempo suficiente em um planeta aquático até descobrir uma forma de voltar para sua civilização espacial. É verdade que no início, seu único desafio é nadar em corais coloridos, coletando recursos para sua sobrevivência. Mas não se engane, esse jogo pode ser muito assustador. Principalmente quando você começa a ir para as regiões mais fundas da água. Onde encontrará peixes agressivos, e alguns deles bem grandes. Você nunca sabe qual será o próximo perigo. Neste game, há um peixe especial chamado Mesmer. A princípio, ele pode parecer inocente e bonitinho. Mas só até ele te avistar. Porque então, ele irá utilizar a habilidade de controle mental. Este peixinho consegue hipnotizar outras criaturas, que irão tornar-se zumbis, atraídas para a direção do Mesmer. E o jogador é vulnerável a isso. No jogo, se você nadar perto dessas criaturas, elas irão fazer com que sua câmera foque na direção delas, a força, e será extremamente difícil se livrar do impulso que o personagem terá para chegar perto do peixe. Já que os comandos ficarão lentos, e literalmente o protagonista se moverá sozinho. Mas existe algo mais assustador, do que estar sendo hipnotizado por um peixe, e correr o risco de se afogar. No game, existe um computador que te acompanha, que possui uma voz, que avisa toda vez que você corre perigo. Transmitindo instruções para mantê-lo vivo. Entretanto, quando sua mente é hipnotizada, o protagonista vai achar que a voz do computador está pedindo para ele se aproximar do Mesmer, apesar do aparelho provavelmente estar dizendo o contrário. É a sua direcção primária para se aproximar perto do Thetapeute com um peixe completo. Se aproximar perto. Se aproximar perto agora. Parece tão fácil. É a sua direcção primária para se aproximar perto do Thetapeute com um peixe completo. Ah, não! E se você acha que o fator terror acabou, pense de novo. Caso você leia a descrição dessa criatura no seu computador, haverá um trecho no texto onde contém a descrição Erro. Ela é linda. Não resista. Conclusão, chegue perto dela. Ou seja, de alguma forma, essa criatura marinha selvagem é capaz de corromper a leitura de texto do seu equipamento para que ele nunca diga algo que vai contra a ideia de que o Mesmer é uma criatura linda que você deve chegar perto. Além de hipnotizar criaturas, o Mesmer também é um hacker. Isso mostra que o poder desse peixe não se limita somente à mente do jogador. Ele também pode afetar aparelhos eletrônicos. Mas como? Bem, isso é um mistério. Sem explicação que faz com que essa criatura ganhasse o status de sobrenatural na comunidade do jogo. e os jogadores não possuem uma explicação. Felizmente, este peixe não é capaz de tirar a vida do jogador, já que você é muito grande para ele engolir. Então, no final, ele sempre acaba te ferindo com uma pequena mordida e fungindo. Agora imagine se ele fosse maior, tipo, do mesmo tamanho do Leviathan. O meu nome é Sa e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo este vídeo. Abraço!